O amor, me tira uma dúvida aqui. O que foi? Rapaz, o certo não é fazer só depois do casamento fazer aquelas coisas? O certo é depois do casamento. Do casamento, não é, velho? É. Rapaz, pensando aqui, a gente não se casou, né? Na época que a gente fez, a gente não era casado. Sim. E a gente fez essas coisas, imagine. Ah, a gente fez porque subiu fogo, né? A gente veio por causa disso, amor. A gente não era casado, velho. É, meu filho, mas subiu aquele fogo, aí a gente fez. Mas a gente tava errado, velho. Tava errado, mas agora pode. É. Mas agora a gente é casado, não é isso? A gente mora junto, já vai fazer dois anos. E por que a gente não faz mais? Eu não entendi essa parte, porque a gente... Antes do casamento eu não podia, a gente fazia. Agora que é liberado, a gente não faz mais. Tem três meses que eu não vejo a preciosa aí. Três meses que eu não vejo nem a cara. Tá, e uma coisa que eu não sei te falar? Não sabe me falar. Não sei, não. Que mistério é esse? É, casou ou não fez mais? É, eu acho que é. Rapaz, velho. Bora quebrar esse paradigma hoje, velho. Ah, eu sei. A gente ativa de novo. Tá bom. Cuidado.